Graças a Deus Hoje é sexta-feira Semana foi pesada Saco cheio do patrão Passei lá no salão Dei um grau no cabelo Mandei lavar meu carro Regular meu paredão Falei com os amigos Fazer um corre da hora Chamar a Marieta Juliana Isadora Caprichei no visual Minha mulher percebeu O telefone tocou E a desgraçada atendeu E aí Gustavo, bora! Não vai não, ele não vai não Bora rapaz, a festa tá é boa lá, mas Não vai não, ele não vai não E é do Lima que tá tocando, velho Não vai não, ele não vai não Vou chamar a Gessé, bora Gessé Não, vai não, ele não vai não A Marieta já tá tocando e as meninas tá dançando Todo mundo tá no clima, tamo aqui só te esperando Então vou chamar a capa preta Vai não, ele não vai não Vou chamar os meninos do Rota 44, bora! Vai não, ele não vai não Vou chamar os meninos de Londra então, bora! Vai não, ele não vai não A Gessé do Paredão é dos Paredões, bora, bora, bora! Vai não, ele não vai não Então vou é sozinha mesmo Porração! Vou chamar os outros amigos, você não vai? Vou chamar a galera, viu? Vou convidar Neguinho, Simbaladeiro e Cabrito A senhora que gosta, você não gosta? Vai não! É dominado, você é dominado! Ele não vai não! Vou chamar meu amigo Folhinha, viu? Não! Graças a Deus, que hoje é sexta-feira Semana foi pesada, saco cheio do patrão Passei lá no salão, dei um grau no cabelo Mandei lavar meu carro, regular meu paredão Falei com os amigos, fazer um corre da hora Chamar a Marieta, Juliana e Isadora Carprechei no visual, minha mulher percebeu Telefone tocou e a desgramada atendeu Bora, mais do salmo, por favor! Vai não! Ele não vai não! Bora, meu amigo Valdir! Não! Vai não! Vai não! Ele não vai não! Meu amigo Erivel, pede pra ela, ela vai deixar de sair Não vai não! Ele não vai não! Meu amigo Wesley, Wesley, manda o ataque express Não vai não! Ele não vai não! O paredão já tá tocando e as novinhas tá dançando Todo mundo tá no clima, tamo aqui só te esperando Uma mulher brava da fé Vai não! Ele não vai não! Chamar tá deusindo, vermania de januário Não vai não! Ele não vai não! Doutor Djalma vai, ele é solteiro, ele é solteiro Vai não! Ele não vai não! Vou chamar a galera que curte o Neco Lima também Vai não! Ele não vai não! Ah, então manda essa mulher aí pra pouco Eu vou sozinho mesmo, viu? Dominado Lá vem o velho no meio do salão Uma novinha rebolando até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho começou e endureceu O espinhaço do velho quebrou 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 Quebrou Ebrou 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 O espinhaço do velho começou a endurecer Lá vinha o velho no meio do salão Uma novinha rebolando até o chão Uma tragédia feia acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer O espinhaço do velho quebrou O espinhaço do velho, quebrou Puxa o fone Girafales Girafales Estúdios A qualidade aqui é do peça Lá vem o velho no meio do salão Uma novinha rebolando até o chão Uma tragédia feia aconteceu O espinhaço do velho começou a endurecer Lá vem o velho no meio do salão Uma novinha rebolando até o chão Uma tragédia feia aconteceu O espinhaço do velho começou a endurecer Mas ele entornou ela todinha Vai novinha, vai novinha Brinca com o velho Oh, pesadinha rebol Estúdio Girafales Lá vão rindo, meu irmão Eu disse inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Eu disse inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Tiro, 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 tira, tiro, olho, go Da minha namorada Do meu CD, da minha casa, do meu carrão Não sabe comprar pode gravar a minha mesma Mas original, tu não grava não Fala mal de mim, mas não sabe trabalhar Faz mais zoada que turbina de avião Eu caladinho, devagarzinho vou estourando Eu não tô nem ligando pra tua opinião Eu disse inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nada Eu disse inveja, mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nada Abraçar meus amigos, batera de lontra Passeada dos paredão, aí alô, baxi Eu disse inveja, mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nada Eu disse inveja, mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nada Tira o olho grosso da minha namorada Do meu CD, meu paredão, meu carrão Não sabe como pode gravar a minha mesa Mais original, tu não grava não Fala mal de mim, mas não sabe trabalhar Faz mais zoada que turbina de avião Tô caladinho, devagarzinho tô estourando Eu nem tô nem ligando pra tua opinião Vai! Eu disse inveja, mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nada Eu disse inveja, mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nada Vai! Vai! Puxa o fone, gira o fone! Meus amigos, paredão aí! Eu disse inveja, mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nada Eu disse inveja, mata Eu disse inveja, mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nada Eu disse invejoso 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 Era só de família, foi as cabeças ligado Uma quatro por quatro, paredão arregaçado Na fazenda lotada, tá cheinha de mulher Até parecia que era o rei do cabaré Mas essa foi a cena que sobrou pra mim Meu pai era vaqueiro e eu um vaquerim Sou um vaquerim, eu sou um vaquerim Bonito igual mamãe, raparigueira, igual pai Eu sou um vaquerim, eu sou um vaquerim Bonito igual mamãe, raparigueira, igual pai Sou um vaquerim, eu sou um vaquerim Bonito igual mamãe, raparigueira, igual pai Eu sou um vaquerim, eu sou um vaquerim Bonito igual mamãe, raparigueiro igual pai E o telefone de contato 38-998-939-566 Era só de família, foi as cabeças ligadas Uma quatro com quatro, paredão arregaçado As fazendas lotadas tá cheinha de mulher Até parecia que era o rei do cabaré Mas essa foi a sina que sobrou pra mim Meu pai era vaqueiro e eu um vaquerim Sou um vaquerim, eu sou um vaquerim Bonito igual mamãe, raparigueiro igual pai Eu sou um vaquerim, eu sou um vaquerim Bonito igual mamãe, raparigueiro igual pai Sou um vaquerim, eu sou um vaquerim Bonito igual mamãe, raparigueiro igual pai Eu sou um vaquerim, eu sou um vaquerim Bonito igual mamãe, raparigueiro igual pai Sou um vaquerim, eu sou um vaquerim Bonito igual mamãe, raparigueiro igual pai Eu sou o vaquerim, eu sou o vaquerim, bonito igual mamãe, raparigueiro igual pai Eu sou o vaquerim, eu sou o vaquerim, bonito igual mamãe, raparigueiro igual pai